Esculpe o seu ombro com 4 exercícios muito simples. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Essa rotina tem 4 exercícios, cada um durante 30 segundos e no total a rotina completa em 3 séries. Começamos! Primeiro exercício, vamos malhar essa parte do corpo. Braços esticados e giramos as mãos. Vamos lá! Vamos, giramos as mãos. Braços à altura dos ombros. Esticar os braços. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. O elástico do pé estica para cima. Vamos lá! Vamos, estica o braço. Com força! Vai, sobe o máximo possível. 3, 2, 1. Muito bem! Mudamos de lado. Elástico no pé. Estica para cima. Vamos lá! Braço rígido. Vai, sobe o máximo possível. Um pouco mais. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Sem elástico. Os braços esticados. Cruza as mãos. Alerta! Vamos lá! Braços à altura dos ombros. Estica bem os braços. Estica bem os braços. Estica bem os braços. Um pouco mais. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Com elástico nos pés. O pé para frente. Esticamos. Estica bem os braços. Vamos lá! Vamos lá! Braços esticados. Com força. Estica o máximo. Três, dois, um. Muito bem. Mudamos de lado. A perna da frente, pisa o elástico e levantamos o braço. Vamos lá! Estica o máximo. Braço esticado. Aguenta! Três, dois, um. Muito bem! Vamos! Os ombros estão bem. Podemos continuar? Vamos para a segunda série. Primeiro exercício. Vamos malhar essa parte do corpo. Braços esticados e giramos as mãos. Vamos lá! Se volviu a ser chico que hablo em minhas canções. Vamos! Giramos as mãos. Se volviu a ser chico. Braços à altura dos ombros. E me enamorei. A volverlo a ver. Esticar os braços. Tu me ves como nadie mais, baby. Me deste alas para que vuele. Três, dois, um. Muito bem! Segundo exercício. O elástico do pé estica para cima. Vamos lá! Vamos! Estica o braço. Com força! Vai! Sobe o máximo possível. Três, dois, um. Muito bem! Mudamos de lado. Elástico no pé. Estica para cima. Vamos lá! Braço rígido. Vai! Sobe o máximo possível. Um pouco mais. Três, dois, um. Muito bem! Terceiro exercício. Sem elástico. Os braços esticados. Cruza as mãos. Vamos lá! Braços à altura dos ombros. Estica bem os braços. Estica bem os braços. Um pouco mais. Corre que tenho a mão. T�, 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 tct. Armando me é feliz, mas não me falta. Eu jogo com o meu amor e simila em tua bancada. Vamos a volar, vamos a volar, a volar. Vamos a volar, a volar. Muito bem! Quarto exercício. Com o elástico nos pés O pé pra frente e esticamos Vamos lá Braços esticados Com força Estica o máximo 3, 2, 1 Muito bem Mudamos de lado A perna da frente Pisa o elástico e levantamos o braço Vamos lá Estica o máximo Braço esticado Aguenta 3, 2, 1 Muito bem Terceira série Sim Vamos Em posição Primeiro exercício Vamos malhar essa parte do corpo Braços esticados E giramos as mãos Vamos lá Vamos Giramos as mãos Braços Altura dos ombros Esticar os braços Esticar os braços 3, 2, 1 Muito bem Segundo exercício O elástico O elástico do pé Estica pra cima Vamos lá Vamos Estica o braço Com força Com força Vai Sobe o máximo possível 3, 2, 1 Muito bem Muito bem Mudamos de lado Elástico no pé Estica pra cima Vamos lá Braço rígido Braço rígido Vai Sobe o máximo possível Um pouco mais 3, 2, 1 Muito bem Terceiro exercício Sem elástico Os braços esticados Cruza as mãos Vamos lá Braços Altura dos ombros Estica bem Estica bem os braços Um pouco mais 3, 2, 1 Muito bem Quarto exercício Com elástico nos pés O pé pra frente Esticamos Vamos lá Braços esticados Com força Estica o máximo 3, 2, 1 Muito bem Mudamos de lado A perna da frente Pisa o elástico E levantamos o braço Vamos lá Estica o máximo Estica o máximo Braço esticado Aguenta 3, 2, 1 Muito bem Parabéns Você terminou a sessão Se você for constante Você vai ver como Seu ombro vai se definir Continue treinando Com mais exercícios Não se esqueça De clicar no joinha E inscreva-se Para receber mais vídeos E aí E assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dramas